E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal E mano, vai ser um daily vlog Daily vlog hoje E mano, hoje eu tô indo lá na casa do meu amigo De bicicleta E a gente vai lá editar um vídeo Depois eu vou passar na academia E vou voltar, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Falou! E aí galera, voltei aqui, tô na casa do meu amigo aqui Tô gravando com o celular dele Porque é muito melhor, né? Falou, salve aí Bom, pra quem não sabe, ele tem um canal Felipe Dourado, se inscreve lá Tá aí na descrição aí Se inscreve lá E mano, tamo editando aqui o primeiro vídeo Eu já tava fazendo outro Pra ficar mexerica, né? Tamo aqui editando Aqui Aí mano, tamo aqui Editando o nosso vídeo aqui Ó o meu primeiro vídeo dele Não, o meu primeiro vídeo aqui Vamos ver se fica bom, né? Esse é o edição ficar uma boa pro primeiro, tá? Não sei de nada não Não Ó o cadáver, ó o cadáver Ó o cadáver, acho que é top Eu vou gravar um vídeo de top pra vocês Eu vou gravar um vídeo de top pra vocês Eu vou gravar um vídeo de top pra vocês Ô mano Ó, já começamos aqui com um cara falando de monetização aqui, né? Mas não, claro E mano, o cara tá assim Por que você tá fazendo? Eu vou conectar meu fone pra gente dar seu vídeo Porque você tá sendo a cabeça Beleza, vai Beleza Bom, então eu volto com vocês quando a gente... Você vai pra uma academia? Não Depois terminar de editar Quem sabe, né? Não sei, tá com o professor Beleza Então Se eu for, você vai ver nos espinhos É, você vai ver aí no vídeo se ele for comigo ou não Se eu não... Se ele não for, eu vou tá gravando sozinha Foda-se Piii 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 Vai ver os... Os... Os pii Os pii aí, tá? Só tem pii aqui dentro Pô, sou foda-se Pô, falta pra falar, né? Mais um pii Mais um pii, então Mano Ai ai, meu joelho Pera Bom Se ele for com a academia, vai aparecer aí no vídeo Então, quando a gente vier aí, a gente volta Então, falou Pronto, galera Eu tô no canal do Gabriel Agora eu tô aqui no Taekwondo E eu vou filmar a aula dele pra vocês aí, ele já tá atrasado, porque eu boto com ele. E eu vou filmar. E eu vou filmar. Olha ele aqui pegando a bike dele. E aí, galera, beleza? A gente já terminou o treino, né? Porque eu não treinei direito, só o Gabriel treinou. E agora a gente vai na Artuobim pagar o nosso curso. Daqui a pouco a gente volta com vocês, beleza? Falou. Tá, falo seu vídeo aí. Falou. Pronto, galera. Já cheguei na casa do Gabriel aqui, ó. O menino machucou a canela. Você é louco, Fih. Mano, eu tava no pezinho. A Luiz foi com tudo na descida. Aí minha canela tava tipo assim, né? Filma aí minha canela, cara. Minha canela tava tipo assim, né? Aí foi tudo no pneu assim, raspando. Se liga como tá minha canela. Nossa, cara. Caraca, mano. Não, galera. A gente veio descer uma descida com a bicicleta. Nossa, muito rápido. Olha como eu tô suado. A gente desceu com tudo na descida. Uns carros passando. A gente com medo. Aí acabou estourando o pneu. O pneu, ó. Estourando a corrente da bicicleta. Não vou poder mais ir na bicicleta agora. E aí? Agora o cara... Está escuro. E agora vocês não estão vendo nada. Ó, aqui é meu quarto. Tá tudo bagunçado, mas... Olha o quarto desse menino aí. É tudo bagunçado, menino. É nóis. Comenta aí. Gabriel, arruma seu quarto. Beleza? Ih, sai fora, menino. E bom, galera. A gente vai aqui pegar o bilhete único. A gente ir lá para a sua vinda. Daqui a pouco a gente continua com vocês, beleza? Isso aí. E você tá gravando pra mim porque, mano, eu tô todo fodido. Sério. Falou. E aí, galera? Mano, tamo aqui no trem, mano. Tamo aqui no... A gente tá sem dinheiro pra pegar. Eu tô com o bilhete e o bilhete não... Recarrega. Não recarrega. Mano, tamo no... Agora tamo aqui no trem. Vou botar cacá pra casa. Nossa. Fica cansado pra... Porra, tamo suando. Vai vir uns pi aí de novo. Vai fazer piada que era lá. Olha aí. E aí, galera? Beleza? Tamo aqui com o Luiz. Tá um salvo. E aí, galera? Beleza? Mano, tamo continuando o vídeo, mano. Eu fui na academia lá com o Luiz. Foi na academia comigo, mano. Ah, o seu canal que é Felipe Zorado. Você chama Luiz. E mano... O meu DJ é um gelinho. Ah, tá. Tortão pra esquerda naquele pique. Não muda nada. E mano, eu fui... Mano, minha canela tá toda ferrada. Sério. Vou ver se dá pra mostrar. Não sei se eles conseguiram ver aí. Mas mano, tá ferrada demais. E... Mano, a gente passou nisso. E a gente foi lá na... Ai, cara. Meio da cabeça, trouxa. Aí a gente foi lá na estação, mano. E... A gente foi recarregar o bilhete. E tipo... Não deu pra recarregar. Tava dando sem saldo, mano. Aí a gente parou no domosco. Tava todo suado lá e tal. E cara, a gente ficou lá. Tá que nem um retardado, né? Não recarregou o bilhete. Tava no domosco. E a gente voltou. Aí a gente voltou pra casa do Luiz. E mano, tamo aqui. Acabamos de comer. Comer uma saia aqui. Top. O braço já tá doendo. Todo celular. Mas tamo aí. Olha, cruzado. Cruzado não. Lateral. Sei lá. O resto. Mas... E aí, galera. Mano. Eu não consegui gravar o final do vídeo. Lá fora. Então vamos terminar aqui. Agora foi isso. Se você gostou desse vlog. Deixe seu like. Se inscreve aí. Siga minhas redes sociais. Instagram. Estragou. Beleza, mano. E se inscreve. Tava gritando aqui. Se inscreve. Se inscreve. E se... Calma, boca. Calma, boca. Calma, boca. E aí, viado. Tá. Calma aí. Meu braço tá doendo. Tá, vai lá. Se você gostou do vídeo. Se inscreve. Deixe seu like. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou desse dele. Deixe seu like aí. Pode o like. Se inscreve aí. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, ok? E... Compartilha. Então é isso, galera. Falou. Tamo junto. É nóis. E aí, viado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.